Essa cantiga é aviso, é uma música de protesto e resistência. Eu vou tocar meu berimbau na senzala do senhor Avisar meus camarada, do pelourinho eu não vou Eu vou tocar meu berimbau na senzala do senhor Avisar meus camarada, do pelourinho eu não vou Pro pelourinho eu não vou, pra você me castigar Eu sou negro, eu sou nobre, isso não vou aturar Oite é o chicote, corta o corpo, meu coração não vai cortar Eu vou tocar meu berimbau na senzala do senhor Avisar meus camarada, do pelourinho eu não vou Eu deixei pai, eu deixei mãe, perdi família em caçangê Vi crianças maltratadas, sem saber o seu porquê E no navio negreiro, eu não parava de sofrer Eu vou tocar meu berimbau na senzala do senhor Avisar meus camarada, do pelourinho eu não vou Os meus irmãos foram vendidos no mercado principal As mulheres violentadas pelo branco animal A escravidão é uma vergonha do Brasil colonial Eu vou tocar meu berimbau na senzala do senhor Avisar meus camarada, do pelourinho eu não vou Mas eu sou zumbi, eu sou zumbi, engangazelador Sou cabida, sou biné, negumina, sou nabô Minha alma é capoeira, tenho orgulho do que sou Eu vou tocar meu berimbau na senzala do senhor Avisar meus camarada, do pelourinho eu não vou Eu vou tocar meu berimbau na senzala do senhor Avisar meus camarada, do pelourinho eu não vou Eu vou tocar meu berimbau na senzala do senhor Avisar meus camarada, do pelourinho eu não vou